Novelas e Cia. Inscreva-se! Mente para ela, dizendo que a criança morreu. Catarina desconfia quando não vê Afonso em seu quarto. Uma moça indica o capitão Pizarro para ajudar Rodolfo a recrutar um exército. Otávio nega ajuda Naná e Glória, mas muda de ideia quando Virgílio sugere que elas podem ser úteis. Otávio aceita que Glória fique no castelo com a condição de Naná vigiar Afonso e Catarina. Catarina se desespera ao deduzir que pode estar grávida de Otávio. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!